Moda feminina, masculina, infantil, acessórios, roupa pras senhoras, roupa de festa, modinha Gente, tem tanta coisa nessa santeche obra, eu fico louca E o bom é que é tudo com preço tão pequenininho Você vai fazer assim, vai encher o carrinho, vai presentear a família inteira E você nem se preocupa, pode comprar presente pra todo mundo, porque é tudo muito barato Duvida? Tô brincando não, olha isso aqui, camiseta caneladinha Jesus é puro, amor, com uma mensagem linda no Natal de Jesus por 3 reais, tá? Aqui, sainhas bem estampadas agora pro verão, 4,90 Blusas em tricô, tem listada E tem também com lurex, que é o brilho que tá se mandando agora, ó Que beleza, 7,90 Aqui, calça capri com detalhe, 9,90 Não tá barato? E tem mais Eles estão inaugurando uma loja novinha na Celso Garcia no dia 2 de dezembro E pra 300 primeiras pessoas que compraram em cima de 10 reais, eles vão dar de presente uma camiseta como essa daqui Portanto, não perca, venha pra textil abril, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, até às 7 da noite No sábado, às 7 às 4, domingo, às 8 às 4, na Maria Joaquina, 342, no Braz O telefone é 291-3988 E a inauguração no dia 2 de dezembro, aí a partir daí, Avenida Celso Garcia, dia número 11 Telefone 291-8292, aproveite, textil abril Valeu!